Sou o Sargento Félix, da Força Aérea Brasileira, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. E aqui nós trouxemos esse ano, na Semana CIT, o Girotec, que é um aparelho desenvolvido para teste de aptidão da pessoa no momento que ela tiver desorientação espacial, como era no caso de aeronaves. Como pode ver, a pessoa, quando está pilotando uma aeronave, fica nessa mesma situação, girando para um lado, girando para o outro. E o cérebro da pessoa tem que estar em pleno funcionamento, a pessoa tem que estar em pronta resposta a qualquer situação. Pode agora curtir um pouquinho dela brincando.